Segunda-feira, agitada na cidade de Goiânia, o público foi até o Estádio Olímpico acompanhar um jogo solidário. De um lado, amigos do Fernando, volante titular do Manchester City, e do outro, um time repleto de estrelas. Entre eles, o cantor sertanejo Marrone, que levou a sério, foi desafiado e provou que está em forma, fez 50 flexões. Com Túlio Maravilha no comando, o time das estrelas começou melhor. O cantor sertanejo Marrone conseguiu mostrar em pouco tempo que tem habilidade com a bola. Mas quem realmente levou a sério foi o Túlio, que pedalou e foi derrubado. O árbitro marcou o pênalti, com estilo, fez o primeiro do jogo. Estilo também na comemoração. Logo na sequência, teve a chance de fazer o segundo. Enquanto isso, no time do Fernando, nem Alex Dias conseguia se aproximar do gol. O time das estrelas chegou ao segundo. Na etapa final, nada mudou. Nem o zagueiro Rafael Toloi conseguia afastar a animação do time. Mesmo perdendo, a missão de Fernando foi feita. Independente do resultado que foi, a gente ia ficar feliz com todas as pessoas, toda a imprensa que reuniu aqui para poder fazer esse excelente evento e ajudar quem realmente precisa. Dez anos fora e você poder voltar e jogar aqui no Estádio Olímpico, que eu tantas vezes joguei, e ainda poder ajudar as pessoas que realmente precisam, para mim foi muito gratificante. É, mentalmente você quer jogar e quer ir para cima, mas fisicamente aí não dá. Mas você fez sua parte, mandou muito bem. Graças a Deus, o importante que eu fiz, estou sempre aqui no meu estado, e respeito muito o meu estado, adoro o meu estado. Esse ano eu não podia perder, e muito feliz em ter participado, foi uma festa muito bacana, e o mais importante foi a solidariedade, veio bastante pessoas. E eu não pude deixar de falar com o craque da noite, Túlio Maravilha. Deu para matar um pouco a saudade, né, da bola, do gol, estádio Olímpico, onde tudo começou, e isso é só o começo, né, futuramente, se Deus quiser, no final do ano, a gente vai ter o nosso jogo de despedida do futebol goiano. Seu nome foi muito falado nesses últimos dias, né, você divulgou aquele vídeo da nova paródia aí do Mil Gozitos, tem como você dar uma palhinha para a gente? Mil Gozitos, eu sou muito, mas sou mais bonito, digo, entendo, sou favorito, Mil Gozitos.